A Escola 100 procura acrescentar em suas atividades já previstas para o ano letivo diversos trabalhos com formatos diferentes. Com a importância do Dia Internacional da Mulher, a música foi o objeto escolhido para estudar e também homenagear as mulheres da cidade. Nós buscamos estar realizando atividade aqui fora da escola para poder abranger maior número de mulheres. A princípio íamos fazer uma comemoração interna, mas assim, como os alunos se empolgaram muito com as músicas e com os gestos também, então nós decidimos apresentar na escadaria da escola para poder estar abrangendo todo mundo que estivesse passando por aqui nesse momento, todas as mulheres. É importante colocar no currículo das crianças, fora as matérias básicas, matemática, física, química, português, mas também colocar um pouquinho de parte de artes, né? Sim, porque faz parte do ser humano a expressão artística como um todo, né? E para nós é muito importante porque valoriza também aquilo que a criança traz dentro de si. Ela pode expressar, colocar para fora aquilo que ela está sentindo. É uma forma de expressão tão importante quanto as outras. O coral foi composto por 58 alunos com idades de 6 até os 10 anos. As músicas interpretadas foram Emoções de Roberto Carlos e Mulher Brasileira de Benito de Paula. Junto com o canto, foi interpretada as letras na linguagem de Libras, que é a linguagem de sinais. Nós aproveitamos a data de comemoração do Dia Internacional da Mulher e aí a gente aproveitou para relembrar Roberto Carlos, que representa muito bem as mulheres, né? E a mulher brasileira, do Benito de Paula também, que a gente falou que ia puxar um pouquinho a sardinha para as mulheres brasileiras, né? E com isso também, todo ano a gente tem uma tradição de fazer um coral com a linguagem de sinais em Libras para as crianças aprenderem outro tipo de linguagem. E a gente trabalha muito a inclusão também aqui na escola. Então é um momento ideal para a gente poder casar em homenagem à mulher e também aproveitando com esse trabalho de inclusão, que é muito trabalhado na escola, né? Como que os alunos reagiram a isso tudo? Eles aprenderam rápido? Como que foi? Foi bem rápido, foi bem rápido. A gente precisa, assim, apresentar a música, contar um pouquinho a história sobre Roberto Carlos, contar um pouquinho a história, porque na verdade a gente sabe que apresentando as crianças também, elas acolhem muito bem, né? Quando a gente fala muito que eles ouvem músicas da atualidade, é porque é sinal de que ninguém apresentou para eles esse tipo de música também, que eles têm a sensibilidade suficiente também para poder acolher muito bem esse tipo de música tranquila, que eles falam que é música de mamãe, mas eles fazem com muito carinho, né? Principalmente nessas datas comemorativas, né? Mulher Brasileira em primeiro lugar A noite eu vou abrir, só cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Olha lá, pega lá, vim, ó Rocha Azul O meu Brasil Camila Santana A noite eu vou abrir, só que 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 eu vou abrir